Vamos agora para dar meu treininho, para dar um cochilinho, né? Agora, bora dar uma mexida no esqueleto. Dá uma olhada a cagada que aconteceu aqui, gente. A van foi entrar ali, ó. Ela tem um negócio do ar ali. E aí passou a lana aqui em cima, prendeu ali. E aí tem o outro lá, a van ficou presa no meio agora. Tinha que subir toda a galera ali. Todo mundo na traseira para fazer peso, para baixar, para ver se sai ali, ó. É, a carpida é eterna mesmo. Vou falar para vocês, viu? Um sol de estralar mamão no calor do caramba o dia inteiro, na hora do show. Dá uma olhada. Aí pensa no temporal do nada. Cabeça de chuva atualizado com sucesso. E o meu quarto, que parece um castelo, que viaja. A galera de Juranda, tivemos aí um pequeno atraso no show, né? Devido à forte chuva que caiu aqui, né? Até se cogitou cancelar, né? Adiar para amanhã. Mas graças a Deus a galera da produção conseguiu dar um talento nos equipamentos lá. Então o show vai acontecer, viu? Já estamos indo lá para o camarim. Daqui a pouquinho o bicho pega. Então, galera de Juranda aí, pode esperar que estamos chegando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Tchau.